Vou até passar uma maquiagem, porque depois desse vídeo, gente, a minha reputação vai por água abaixo. E oi, 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 open genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, está aqui no Murderzine. E hoje eu vou fazer o desafio do quê? Se eu morrer, eu mostro uma foto zoada minha. Isso mesmo. Pra alegria de alguns e pra tristeza e sofrimento de outros, vou fazer esse desafio. E, gente, eu coloquei nesse desafio que só podem ser fotos zoadas recentes. Ou seja, não podem ser de dois anos atrás, coisas do passado. Tem que ser uma foto recente. Então, já deixa o seu like e vamos lá para a partida. Eu não quero morrer. Bora lá, gente! Tem vários inscritos aqui comigo no servidor. Então, beijo para todo mundo, vários inscritos e os membros do canal também que jogam comigo. Então, vamos lá, né? Eu vou tentar sobreviver aqui, gente. Eu estou com um pouquinho de medo, porque quando é servidor só de inscrito, eles focam em mim. Ou fica todo mundo muito junto, o que é muito ruim, porque daí vem todo mundo atrás de mim. E daí o murder pega e aumenta a coisa que é assim, gente. E também tem as pessoas que ficam me perseguindo. Eu não sei se é fã ou se é um murder. Ai, meu Deus do céu. Estou vendo alguém com a arma ali, gente. Eu só preciso sobreviver. Eu só preciso não morrer, literalmente isso. Porque eu não quero que vocês vejam as minhas fotos zoadas, gente. Porque, pelo amor de Deus, eu estou com medo. Eu vou ficar distante de todos, eu juro. Porque se alguém vier aqui em cima e me matar, eu vou sair correndo. Eu estou com medo, gente. Eu vou ficar em movimento. Porque corpo parado é um perigo, né? Tá, eu estou vendo o xerife, mas eu não vi até agora o murder. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Gente, tem muita gente aqui. Eu vou sair de perto. Será que o murder até ficar? Ai, tinha uma inscrita me seguindo. Ai, tinha uma inscrita me seguindo aqui. Ai, 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 sai. Sai, sai. Ando aqui, não cheio. Perto de mim. Está suspeito, está muito suspeito. Eita, saiu um cara dali. Ai, meu Deus. Tenho certeza que é ele. É ele. Alguém morreu. Alguém morreu. É ele. É ele mesmo. Meu Deus, calma. Eu só preciso me esconder. Eu só preciso me esconder, gente. Eu não quero morrer. Meu Deus, calma. O que está acontecendo? Gente, eu não sei se eu nem me arrisco a pegar a arma, né? Porque pelo que o negócio anda aqui... Está crítico, calma. Vou me esconder aqui. Não sei se eu fico aqui ou se eu fico lá fora. Onde é que eu fico? Eu vou ficar aqui em cima, gente. Porque até ele conseguir fazer o parkour é um empenho, né? Ai, meu Deus, gente. Aê, xerife matou. Boa. Gente, uma partida. Eu já me livrei de não mostrar foto usada para vocês. Vamos para a próxima. E eu sou inocente, gente. Ainda bem, porque vai que eu sou xerife e acabo morrendo. Vai que eu sou murder e acabo morrendo. Se bem que de qualquer jeito eu posso acabar morrendo, né? O que não muda muito. Mas tudo bem. Ai, gente, eu não gosto de mapa aqui. Esse mapa aqui para todo mundo morrer é rapidinho. É rapidinho. Geralmente não acontece nada nesse corredor, mas... Gente, está todo mundo me seguindo. O que é isso? Não, gente, para. Eu vou achar que todo mundo é murder. Gente, meu Deus, eu vou fugir. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês não sabem. Como é desesperador. Ok. Ok, eu já sei quem eu mordei. Tá, pera. Ela sumiu, gente. Ela não está impensível não, né? Ah, tá. Não, pera. Cadê? Ela entrou no banheiro, gente. Meu Deus, tem um ET doido rindo ali dançando, gente. Ai, ela está aqui. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Cadê o xerife, gente? Cadê o xerife? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Pernas para aqui. Te quero. Eu acho que ela vai dar a volta. Ou será que não? Eu acho que ela deu a volta já, gente. Se ela for esperta, ela deu a volta já. Gente, cadê ela? Eu já esqueci como é a skin dela. Ah, o xerife está aqui. Boa. O xerife era o carinha que era murder na última partida. E agora? Véi. Onde é que será que ela foi? Eu acho que ela está ali embaixo, sabe? Eita, não! Não, gente. Foi certeiro. Não. Mas está aí na tela para vocês a minha foto zoada. Por favor, não tirem print e façam meme. Por favor, não façam isso. Não façam isso. Não. Não, 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 não. Vamos para a próxima. E agora eu sou inocente de novo. Ok, gente. Eu não quero mostrar mais uma foto zoada para vocês não, hein? Eu tenho certeza que vocês devem estar vendo esse vídeo só torcendo para eu morrer. Eu sei. Eu conheço vocês. Eu conheço meus inscritos. Eu conheço. Calma. Deixa eu ficar de olho aqui. Não vou ficar conversando fiado. Porque se não, só vem uma pessoa atrás de mim aqui. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Esse ET doido está suspeito. Ele está só rindo aqui, gente. O que é isso? Ai, ai, ai. Está todo mundo me seguindo, gente. O que é isso? Para de me seguir. Não. Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Eu vou acreditar que ninguém que está me seguindo é o Murder. Ou daí o Murder está disfarçado aí, fingindo que está seguindo todo mundo. E já já é pronta. Ou o Murder pode ser a única pessoa que não está me seguindo. O que é bem provável, né? É a Penny. É a Penny. É a Penny. 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 Penny não faz isso comigo, Penny. Não, não. Penny. Penny. Não. O Macarrão Penny. Ela corre muito rápido. Como é que ela me matou? Eu estava aqui. Gente, eu estava a quilômetros de distância. Patinha. Patinha. Que barra. Não. Papai, mais uma foto para vocês, gente. Eu estou falando que vocês estão torcendo tanto. Vocês jogaram praga para eu morrer. Tenho certeza. Não foi porque eu sou ruim, não. É vocês que jogaram praga. Mas, vamos para a próxima. Ó, o xerife salvou o dia. Não sei quem ganhou. Mas vai acontecer alguma coisa ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Inocente, eu já vou sair daqui de dentro. Porque aqui dentro é um lugar bem perigoso no Murder, né? Todo mundo sabe que geralmente o Murder, ele mata primeiro os que estão dentro da base militar. Para depois o pessoal que está lá fora. Ou não, né? Ou o Murder é tão pró que ele já mata de onde ele estiver. Olha o xerife. Onde está o xerife é seguro, gente. Eu confio. Ou será que não? E eu não sei porquê, mas sempre que eu vejo alguém dentro dessa sala aqui, eu sinto que a pessoa é Murder. Eu não sei vocês, gente. Comentei. Mas, geralmente, o Murder fica num lugar específico, sabe? Não julgando essa menininha que está aqui, mas já julgando. Bom, deixa eu ver. Eu não sei. Eu acho que todo mundo é suspeito. Tá na chafranga. O que é isso? É a Mari? Eu acho que é a Mari, gente. Meu Deus. A Mari, gente, ela já é membra do canal há tanto tempo, tantos anos. Ela já apareceu em tantos vídeos que eu já decorei a skin dela. Dá o like. Isso aí, gente. Deixa o like no vídeo. Tá tudo bem por aqui? Cadê o Murder? Eu acho que ninguém que está aqui é o Murder. Só foi eu a Blá, gente. Meu Deus do céu. Vai, xerife. Aê, xerife. Boa. Gente, ó. Foi rápido, hein? Ó, vou até dançar aqui em cima, hein? Gente, quase. Eu vi minha alma passando ali. Mas ainda bem que a escrita me salvou, né? Como é o nome dela? Mar? Mar ou Mari? Não sei. Salvou o dia, gente. Obrigada, Mari. Vamos para a próxima. Bora lá. E eu sou inocente mais uma vez. O Murder não gosta que eu seja de nada nesse jogo, como vocês podem ver. Mas tudo bem. Gente, olha que laço. Bonita da escrita dessa menina. Vou até correr atrás dela para ela achar que eu sou um Murder. Ela vira e me dá uma facada, né, gente? Top coisas que aconteceriam comigo. Eita, pera. Ah, é ela. Gente do céu. Do nada a menina ali, ela simplesmente pegou a faca e começou a passar em todo mundo aqui no Murder. E é isso. Ela, tipo, não ia ir para nada e para ninguém. Gente, eu estava a milhões de quilômetros de distância. Eu jurei que ela tinha ido lá no final do corredor. Nossa, gente. Eu sou a pessoa mais burra do universo. Meu Deus. E ela está passando a faca em todo mundo. Gente, cadê o xerife? Ah, xerife. Ah, xerife é a menina do laço. Gente do céu. Eita, meu Deus, gente. Quero ver essa guerra. Eu quero ver. Vai, xerife. Vai, xerife. Gente do céu. Ela está matando todo mundo. Mas, fiquem aí com a minha foto zoada na tela para vocês, gente. Ai, meu Deus. O que eu fui inventar de gravar essas coisas, né? Mas eu sei que vocês gostam. Então, eu faço tudo pelo entretenimento de vocês. Mas não só para a próxima partida. F pelo ET doido, gente. Inocente. Ah, meu carecudo. O que é isso? O que é carecudo? Ele é meu best. Oxe. Será que eu estou falando do ET doido? Meu Deus, gente. Carecudo. Nossa, acho que eu nunca vi essa palavra. Achei muito engraçada. A palavra carecudo. O que é que você é? Eu sou muito carecuda. É isso. O que está acontecendo aqui embaixo? Estão fazendo clones? É. Estão fazendo clones. Gente, vou fazer um clone meu. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Como é que ativa? Como é que vai? Eu quero ir. Aqui, ó. Cadê? Ai, ai. Calma. Será que todo mundo subir junto? Todo mundo é clonado? É melhor sair daqui. Eu esqueci que eu estou fazendo o desafio. E que eu posso morrer muito fácil dessa forma. Tá, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ai, aqui está tranquilo. Ai, aqui está tranquilo. Será que é o pessoal lá de baixo? Gente, tem alguém muito esforçado. Meu Deus. Calma. Aqui não tem ninguém. É, eu acho que o pessoal que tem na partida, esse está aqui no meio. Gente do céu. Não, não, não. Ela foi parar ali. Eu quero ir também. Ah, consegui. Gente, passada. Ok. Nenhuma morte, nem nada. Ah, é o ET doido. É o ET doido, meu Deus. Cadê o xerife? Cadê o xerife? Eu vou passar longe, gente. Porque esse negócio me mata de 10 quilômetros de distância. Ai, meu Deus. Não estou com o seu bem. Cadê ele? Está lá. Meu Deus, trancaram as portas. Lascou, gente. Gente, cadê o xerife? Pelo amor de Deus. Alguém abre essa porta. Alguém abre a porta. Não, ET doido. Sai daqui. Meu Deus, a porta não abre, gente. E a gente está trancado com o ET doido assassino. Aqui, passei. Fui embora, gente. Fui embora. Vou passar por aqui. Vou entrar aqui nessa máquina. Vai, máquina. Funciona. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou sair correndo. Gente, o ET doido está atrás de mim. O ET doido está no meu quarto. Ah, atrás do vidro. Cantando o idos. Será que se eu ficar escondido aqui, ele vai me ver? Não vai me ver. Nossa, o olé que eu dei, gente. O olé. Ai, ele está vindo atrás de mim. O ET doido está atrás de mim. Pene, me ajuda, mulher. Cadê o xerife? Cadê o xerife? Gente, ele está matando o gerar. Ah, aqui é o xerife. Cadê? Agora eu tenho que atrair ele para cá. Xerife, vai. Vai, xerife. Não, não, não. Não, eu vou vir aí para baixo. Não, o ET doido está aqui embaixo. Não, sobe, Natasha. Sobe, Natasha. Sobe, Natasha. Meu Deus, gente. Essa partida está me dando muito medo. Essa partida está me dando muito medo. O que é isso? É time, é? É time, é? Ah, palhaçada. Tá vendo esse? Tá doido. Faço o cabo. Tá doido da shopping. Eita que eu vou ficar escondida aqui, gente. Calma. Eu não consigo ficar aqui em cima, não. Não vou tentar fazer coisas que eu não consigo. Gente, esse efeito aqui está me atrapalhando. Deixa eu tirar. Tá, e eu acho que a partida vai acabar. Acabou. Ué? Tá, ninguém ganhou. O ET doido não ganhou, o xerife não ganhou. E eu sobrevivi. Não vou ter que mostrar a foto para vocês. E agora eu sou inocente. Como vocês podem ver, eu não fui murder nem xerife nenhuma vez nessa partida. Eu acho que é alguma coisa muito pessoal do murder comigo. Porque é sempre assim. Quando eu estou gravando, eu não sou nada. Não sou nada. Absolutamente nada. Aí eu vou jogar assim, sem estar gravando. Eu sou murder, eu sou xerife, eu sou tudo que vocês possam imaginar. É que tem bastante gente no Severo, então é bem difícil. As chances diminuem. Mas, ai meu Deus. Socorro. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Sai daqui Natasha, sai daqui. Corre. 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 Gente, ela corre muito. Ela corre muito. Meu Deus, já era. Já era. Já era. Já fui. Já fui, gente. Em menos de um minuto de partida, eu consegui morrer. Eu consegui morrer. Mas, gente. Fica aí mais uma foto do lado para vocês. Vamos para a próxima. Lá vem. Lá vem. Gente, eu estou presa. Nasci na prisão. Isso é um sinal? Ah, eu não sei. Meu Deus. Tá, vamos lá. Estamos no mapa da prisión. Prisión. Gente, vamos explorar o mapa. Eu nunca reparo no mapa. Eu jogo bastante, mas eu não reparo. Eu vou ficar sentada aqui atendendo todo mundo, entendeu? Calma. Atendendo os B.O.s. Gente, eu não consigo sentar na cadeira. E é isso. Meu Deus. Calma. Não tem faca ela. Oxi. Oxi, suspeito, hein. Suspeito. Suspeito, suspeito. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Eu jurei que eu vi essa menina com uma faca na mão, gente. Nossa, eu gelei agora. Eu gelei. Se fosse essa aqui, ela já estaria matando, gente. Cristo amado. Cristo amado. Xerife. Xerife. Você é uma campeã. Coração pra xerife aí nos comentários, gente. Arrasou muito. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Espero que tenham gostado das minhas fotos usadas. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo desse tipo, comentem aí a sua ideia de vídeo. Um enorme beijo a todos os inscritos e membros que jogaram aqui comigo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.